A sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Rio Branco não ocorreu em virtude da falta de quórum. Nesta quinta-feira, a última sessão da semana, os vereadores se esforçaram para fazer jus ao título de legítimos representantes do povo. Alguns chegaram atrasados, mas trabalharam. A reportagem é de Gislaine Vidal. Acompanhamos ontem a falta de disciplina dos vereadores com o horário regimental da Câmara. Segundo uma servidora da casa, o regimento interno estabelece que a sessão inicie às 10 horas da manhã, sem minutos de tolerância. Contudo, como não temos pontualidade britânica, informalmente, abriu-se mão de 15 minutos, para não prejudicar o andamento dos trabalhos no Legislativo Municipal. Nesta quinta-feira, acompanhamos a chegada dos vereadores à Câmara. Às 10 horas, já estavam a postos os vereadores Rodrigo Pinto, do PMDB, Marcelo Jucá, do PSD, Alonso Andrade, do PSDB, Sargento Vieira, do PPS e Professor Roger, do PSD. Minutos depois, chegaram os vereadores Elias Campos, do PRP, Cabide, do PTC, Alisson Besteni, do PP e o presidente Juracino Gueira, do PP. Mesmo com a correria, a sessão iniciou três minutos antes do horário limite informal expirar. Em nome de Deus, eu declaro aberto a 29ª sessão, hoje é tarde na 3ª sessão legislativa, a 10ª ou 2ª legislatura, realizada em 5ª, 5ª e 11ª. Relembrada a falta da maioria dos vereadores na sessão de ontem, através da leitura da ata, logo em seguida, as desculpas de quem não justificou a ausência. Eu estava num bairro, visitando populares, e por esse motivo foi o meu atraso. Faltaram hoje a sessão a vereadora Ariane Cadacho, do PCdoB, e Ricardo Araújo, do PT. Faltaram hoje a sessão.